Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e na edição de hoje você fica sabendo. O projeto Ônibus Mil Ofício vai abrir inscrições para novo curso. E ainda, começa na próxima segunda-feira a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social abrirá amanhã as inscrições para uma nova capacitação gratuita oferecida por meio do projeto Ônibus Mil Ofício. A capacitação é para o curso de informática profissional e estará disponível a partir do dia 19 de junho a moradores da região do bairro Jardim Brasília. Os interessados poderão se inscrever até a próxima semana no veículo que ficará disponível da 1h às 5h da tarde na Rua Globo nº 515. Para participar da capacitação é preciso ter mais de 16 anos de idade, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e renda familiar. Prefeitura realiza na próxima semana a Programação Especial de Prevenção às Drogas. A Semana Municipal de Prevenção às Drogas começa no dia 17 de junho com diversas atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Integrada. Nesta edição, a Programação Especial vai contemplar escolas públicas, comunidades terapêuticas, ONGs e o Centro Socioeducativo de Uberlândia. Além de palestras com tema Prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas, serão realizadas oficinas de dança de rua e grafite, concurso de poesia e rodas de bate-papo. A abertura oficial da Semana Municipal de Prevenção às Drogas será realizada na Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Cruzeiro do Sul. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes, saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu um processo de seleção de pareceristas de projetos culturais para atendimento à edição 2025 do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, e do Programa Nacional Aldir Blanc. A inscrição é online e está disponível até o dia 28 de junho na plataforma prosas.com.br. O parecerista é o profissional contratado para emitir parecer após avaliação técnica e de mérito cultural das propostas, auxiliando na distribuição adequada de recursos em conformidade com os critérios dos editais. O projeto Agito Berlândia está em ritmo de festa junina. Até o início de julho, as aulas de mix dance, promovidas por meio da Futel, terão a temática junina, convidando todos os participantes a se vestirem em caráter. Ontem, o Agito Berlândia junina esteve no bairro Minas Gerais. Hoje, às seis e meia da tarde, tem aula de mix dance na Praça Odete Rezende Pereira, no bairro Alvorada. Para conferir a programação completa, acesse o portal da Prefeitura de Berlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalman. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.